E aí rapaziada, beleza? Então rapaziada, videozinho bem rápido pessoal, é só pra fazer aí doação de 3 contas aí da Netflix aí pra vocês. Muitas pessoas aí reclamam que não tem conta da Netflix aí, que não conseguem. E hoje eu vou estar fazendo aí a doação aí de 3 contas aí pra vocês pessoal. Bem, pra vocês não acharem que é fake ou algo do tipo, eu vou mostrar aí que a conta funciona aí corretamente. Eu vou abrir aqui um filme aí pra vocês verem, ó. Abri esse daqui do atirador mesmo, vou clicar aqui, esperar aqui carregar. Aí como vocês podem ver, ó, carregou ele, deixa eu voltar aqui pra não tomar um copyright, né? A conta aí funciona, foi lá aí pessoal, vocês vão poder assistir aí no celular de vocês aí no computador. E rapaziada, pra vocês não acharem que é fake, eu vou criar um aqui pra vocês aqui no vídeo mesmo aí pessoal. Aí rapaziada, eu tô aqui no site da Netflix aqui, ó, netflix.com.br, eu vou abrir uma guia 9, né? É, eu vou clicar aqui em experimente grátis por 30 dias. E rapaziada, lembrando que se esse vídeo aí chegar sem likes, eu vou estar fazendo a doação de mais 3 contas aí pra vocês pessoal. Eu venho aqui em veja nossos planos básicos, depois dá pra mudar, né, né, continuar. Continuar, se você receber um upgrade, curta gratamente, gravar, sim, pronto, é, continuar. Vou colocar um e-mail em qualquer aqui, ó, vocês gravam, hein, podem gravar esse e-mail, que esse e-mail já vai estar aí pra vocês usarem. Bem rapaziada, do e-mail é esse aí, ó, youtube.testbr2090.com.br, gravem esse e-mail pra vocês usarem depois. A senha eu vou colocar aí 10, 20, 30, 10, 20, 30 e 40 a senha pessoal. É, YouTube, eu vou deixar aí na descrição aí pra vocês, hein. É, vou clicar aqui em continuar, é, vou clicar aqui em cartão de crédito, é, vou colocar aqui o meu nome. Pronto, rapaziada, eu coloquei meus dados aqui, ó. Agora eu vou clicar aqui em iniciar assinatura, esperar carregar aqui, vamos lá, ó, aí pronto. Aí como vocês podem ver, ó, bem-vindo a Netflix, sua assinatura Netflix já começou, o seu primeiro mês é grátis. Cancela em qualquer momento, antes de 3 de outubro. Vou clicar aqui em continuar, pode ver que o e-mail é esse daqui, ó, rapaziada, ó. Esse vai ser o e-mail aí pra vocês, ó, vou deixar ali na descrição, vou até copiar ali aqui. É, pode ver aqui que tá o plano ultra, é o melhor que tem, 4 telas. Vou clicar em continuar, vou clicar todos esses daqui. É, aqui não vai funcionar, rapaziada, porque eu tô na guia anônima, é, mas se você tiver no aplicativo aí do Netflix ou no site aí pelo computador, vai funcionar aí corretamente. Ah, eu vou deixar assim mesmo, continuar aqui. Aí ele vai pedir os 3 favoritos aí, vocês podem escolher aqui, ó, escolher, deixa eu ver, deixa eu colocar aqui, 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 continuar, ele vai personalizar aí. É, aqui eu acho que não vai dar pra mim assistir, olha lá, ele vai pedir pra mim fechar o aplicativo. Então é só isso aí, rapaziada. Qualquer coisa aí, deixa nos comentários. E lembrando aí que se esse vídeo aí chegar sem likes, eu vou fazer aí a doação de mais 3 contas aí para vocês, pessoal. É isso aí, pessoal, até mais e fui, pessoal, e tchau. Tchau, 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 tchau.